Salve galera do canal Encarada, eu sou o Carlos Antunes e nosso convidado de hoje é Alexandre Pantoggio, desafiante ao cinturão do peso moço que deve ser. E aí Pantoggio, tudo bem? Fala Carlos, fala galera. Estamos bem demais, né irmão? Essa notícia aí já estava para sair, mas quando a notícia sai, a energia sobe. Com certeza, Pantoggio. Exatamente isso que eu ia começar a nossa conversa, nosso bate-papo sobre isso. Qual é o sentimento de agora finalmente você receber essa confirmação e poder lutar? Que da outra vez você teve que passar por uma cirurgia, não pôde aceitar a luta e agora você pode e vai lutar pelo cinturão em julho. É cara, foi bem duro para mim. Logo depois quando eu saio da luta com o do Breno Rival, fica meio que acertado ali minha luta com o Breno Moreno, mas eu já estava com a minha lesão e aí a gente viu que a lesão realmente era uma lesão mais grave do que a gente achava e não teve jeito. Foi um treino na cirurgia e no dia da cirurgia o cara me convida para lutar pelo cinturão e eu falo que eu não poderia. Seis meses de pré-operatório, né? De recuperação, de fisioterapia. Só depois de seis meses que eu estava na academia treinando, mas muito focado, cara, muito focado em meus objetivos, muito focado em provar o lutador que eu sou. Fiz todo o trabalho que tinha que ser feito, passei pela fisioterapia, voltei para a academia e três meses depois de chegar na academia eu estava lutando contra o Alex Perry e todo mundo viu a vontade que eu estava de lutar, né? Demorou aí um minuto e meio para eu sair com a vitória na mão e mostrar, mostrar mais uma vez para o UFC que eu estou realmente, eu estou aí para ser o campeão da divisão. Sim, e Pantoja, você vai enfrentar um cara que você já conhece faz tempo, né? Você já lutaram duas vezes, duas vitórias suas. Como é que você analisa esse terceiro encontro aí? Muita gente fala da evolução do Breno Moreno nesse tempo, mas você não parou no tempo também, né, cara? Você evoluiu bastante também e tem mostrado isso nas suas lutas, né? É, realmente. É um cara que eu conheço, né? Que eu já lutei, mas um atleta, um artista marcial totalmente diferente do que eu já lutei, tenho certeza disso, um cara que evoluiu bastante, um cara que aprendeu muito com a derrota dele, né? Depois que ele perdeu para mim ali no UFC, ele sai do UFC, vai para o LFA, se consagra campeão do LFA, volta para o UFC e faz essa história bonita que ele vem fazendo, né? Voltou como campeão do UFC, né? Eu parabenizo muito ele por isso, por essa guerra, essa garra que ele tem, essa força de vontade que ele teve, né? Eu sempre gosto de citar aquela passagem que ele fala, não hoje, talvez não amanhã, mas eu vou me tornar o campeão do UFC. Eu acho que isso é uma mensagem muito forte que ele deu e o cara conseguiu chegar lá, né? E eu estou em busca disso, cara. Eu estou em busca de realmente mostrar para mim mesmo que eu mereço estar lá também, né? Não só para mim, como para todo mundo estar ao meu lado. Trabalho há muito tempo por isso. Trabalho há muito tempo para mostrar o lutador que eu sou e sempre buscando a evolução, cara. Como é que você vê essa terceira luta, né, Pantoja? A gente fala muito da evolução do Breno Moreno, a sua também. O que você espera de diferente dessa terceira luta do que aconteceu nas duas anteriores? Cara, a gente vê no Breno Moreno um lutador bem, esse sangue mexicano mesmo, é um cara muito aguerrido, né? Nas duas vezes que eu lutei com ele, ele tomou muita porrada e, em momento algum, ele desistiu. Eu tenho essa memória na minha cabeça que, na nossa primeira luta, ele estava muito machucado e eu vi um atleta que estava disposto, tanto quanto eu, a dar a vida ali por isso. É um lutador que, em momento algum, deixou de lutar. Então, ele tem realmente, eu acho que essa característica mais forte do Moreno, essa vontade dele, essa vontade de nunca deixar de lutar. Respeito muito ele e eu acho que essa minha visão vai me ajudar realmente a essa terceira luta. Eu sei o lutador duro que eu vou enfrentar. E eu quero muito isso, cara. Eu quero realmente lutar contra os melhores do mundo. Eu quero lutar contra o melhor Moreno possível. Se falam que ele é outro lutador, que ele está muito melhor do que... Assim espero, realmente assim espero, porque eu sou um lutador muito melhor também. Quero realmente mostrar, não só para ele, para todo mundo, o qual bom eu sou, o quanto que eu evoluí e o que eu posso fazer lá dentro do UFC, o que eu posso fazer dentro do queijo. É para isso que eu... É por isso que eu amo esse esporte, é por isso que eu dediquei a minha vida toda para lutar. Realmente, eu até quero citar isso, que ele é um grande campeão, né? O UFC gosta muito dele, ele vende muito bem. Ele é um cara que não só é o campeão do UFC, como ele trabalha para o UFC também. Ele faz os comentários em espanhol. Só que o UFC não é sobre o campeão bonitinho, não é sobre o campeão que, sabe, que promove. O UFC foi criado para mostrar quem é o melhor artista marcial. E é isso que eu vou mostrar dia 8 de julho, quem é o melhor artista marcial. O Bruno Moreno passou por quatro lutas com o Davidson, né? E foi muito trash talk, aquela coisa toda, o Davidson forçando o trash talk. Contigo, a história parece ser a diferença. O Bruno Moreno é um cara mais caladão e você é um cara mais tranquilo. Você acha que vai ser assim também? Vai ser pouco trash talk e vocês vão decidir quem é o melhor ali dentro e ponto final? Eu vejo que o Davidson se perdeu muito no trash talk dele, né, cara? Ele é um lutador brilhante, ele não precisa falar nada. Mas se ele gostou de ir por esse lado dele, eu acho que ele como lutador não deve nada. Para mim, é um dos maiores nomes do peso mojo, que eu só fico atrás do Demetri Johnson também. Que é um cara que tem 11 defesas de título, não é demérito nenhum. Mas, cara, eu vejo o Moreno, ele gosta de se botar muito como vítima, cara, da situação, né? Ele consegue inverter o papel e se botar como vítima e as pessoas sempre estão do lado da vítima, né? Você sempre vai estar do lado da pessoa que supostamente está sofrendo e tudo mais. E ele sabe usar muito isso, tentou usar já contra mim quando eu fui parabenizá-lo pela luta dele. Que na ocasião, lá no Rio de Janeiro, eu estava realmente trabalhando, já estava trabalhando realmente para eu ser o próximo da fila. Eu não estava no Rio de Janeiro à toa, fui para trabalhar. E aí ele já bota que eu quis ser agressivo com ele. Mas se ele ver dessa forma que eu sou agressivo, por mim tudo bem. Eu acho que eu sou um cara agressivo mesmo, né? Acho que as minhas lutas falam por mim. Eu sempre pareço muito agressivo. Mas, de momento algum, eu queria desrespeitar o momento dele, nem nada. Mas eu vejo muito isso, cara. E o UFC pede muito, né, cara? Acho que mais o UFC é um evento americano, mas é para o mundo todo. Mas esse fã americano que consome muito, até mais que em qualquer outro lugar no mundo, ele gosta muito desse WWE, né? Esse WWE é aquela telecat, que é uma parada totalmente fake. Que tem que gritar, tem que vender de outra forma, que não é lutando, né? Só que eu sou, cara, eu sou um artista marcial. E o Moreno é um cara que já te enfrentou duas vezes e nunca te venceu, né? A gente viu uma situação agora meio parecida com o Adesana e o Potan, né? O Adesana tinha perdido três vezes para o Potan. E a gente viu um Adesana pilhado, muito focado nessa revanche. Até conseguiu o nocaute sobre o Potan. Você acha que o Moreno vai usar esse paralelo, esse caso de exemplo aí? Você acha que ele vai tentar usar essa força que o Adesana teve para dar essa volta para o Potan contra você, para tentar te vencer pela primeira vez? É, acho que se ele não estiver pensando assim, ele já pode largar o cinturão na mesa, porque... Eu acho que é assim que ele tem que ver e é assim que eu espero que ele veja, porque é o que eu falo, cara. Eu quero lutar contra o melhor Moreno possível. E se sou eu nessa situação, eu ia treinar o dobro, o triplo, para poder lutar contra mim, sabe? Eu acho que realmente isso motiva muito ele. Motiva muito ele. O Adesana mostrou aí. Eu imagino o quanto que o Adesana canalizou essa energia para fazer isso. E foi muito bonito o que ele falou ali no final da luta, que é o momento mais feliz da vida dele. Eu imagino que fosse, né? Ele depois de perder para o Potan duas vezes no kickbox, o Potan chega no UFC com um hype sinistro. Depois de apenas três lutas no UFC, está disputando o cinturão. E o Adesana estava ganhando ele durante quatro rounds, até o quinto round o Adesana estava ganhando também. E o cara perde. Então, o cara saiu do fundo do poço para o momento mais alto da carreira, da vida dele. Então, ele falou que era o momento mais feliz e queria dividir isso com todas as pessoas, que as pessoas sentissem essa felicidade. Tenho certeza que o Moreno estava lá, ele viu tudo isso. Tenho certeza que ele está muito motivado com isso também. Mas eu não sou o Potan, ele não é o Adesana. Eu sou o Alexandre Pontoja. Eu tenho uma história muito forte, muito forte mesmo. E me sinto muito pronto, muito pronto. O Davidson deu uma declaração que vai permanecer na categoria. A gente muito esperou que o Davidson fosse sair da divisão, mas o Davidson vai ficar. Essa luta com o Davidson é uma coisa que te interessa? Eu lembro que você já falou muitas vezes que queria fazer essa revanche. Você daria essa oportunidade para o Davidson logo na sequência, você conquistando o sinto dele? Quem dá não sou eu, né? Os caras falam que vai dar, vai dar. Quem manda é o Dona White. Não tem essa. Os caras ficam nessa e falam ah, eu vou te dar a oportunidade. Não existe isso. Você luta com quem vai você mandar. Claro que você tem um certo apelo ali. Mas muita gente já estava pedindo para o Davidson sair, principalmente na categoria do peso mosca, né? Falar para o cara sair. Porque realmente, cara, o Davidson é um lutador muito sinistro, é um lutador muito forte. Mas que... Eu espero realmente que ele volte ao caminho das vitórias, ele volte a se entrar. É um cara que eu tenho uma admiração muito forte. É um cara muito duro para se lutar. Sem sombra de dúvida, a luta que eu fiz com ele foi uma das mais duras que eu já fiz. E espero que ele volte a esse momento dele. Não vejo ele nesse momento ainda. Vejo ele, sabe, um cara que realmente veio de baixo como eu, atingiu o ápice de uma forma muito rápida, avassaladora, ele varreu a categoria, fez um bom pé de meia, um cara muito inteligente, um cara que soube investir, ele tem a academia dele lá no Pará. Então, é um cara inteligente, cara. Construiu o pé de meia dele, está fazendo. Mas ele tem que querer, como eu, buscar ser um lutador melhor. Buscar o seu melhor. Não tem que pensar o UFC somente como um business, somente como ir lá e ganhar um dinheiro. Eu quero fazer parte do UFC para mostrar o lutador que eu sou. Eu quero me testar. Eu quero me botar nessa situação de enfrentar o melhor lutador do mundo. Sem sombra de dúvida, eu gostaria muito de lutar com o dele. Mas você acha que ele ainda vai precisar fazer uma nova caminhada, né, Antônio? Ele vem de derrota para o Beno Moran. Você acha que ele ainda precisa fazer? Se pegar essa luta com o Manel Kappi e ele vence, talvez ele já está na cara do gol de novo. Talvez seja até esse motivo dele voltar, permanecer no peso musca, né? A gente teve aí o Rob Font meio que falando que lutaria com ele, seria o cara para abrir as portas no peso galo para ele. Seria até uma luta interessante, talvez o Debson ganhando o Rob Font já pularia várias casas assim e poderia pegar um Tayro Shot, mas não sei o que ele passa na mente dele. É um cara que agrega muito na categoria peso mosca, né, também. É um grande nome que a gente tem na categoria. Mas eu acredito que se ele tivesse vencido com o Beno Moran, não faria mais sentido ele subir de categoria e tentar um desafio de cinturão assim mais rápido, né? Eu acho que era isso que ele tinha na mente. Realmente, quando o cara está perdendo de peso, até eu falo que vai mudar de categoria, meu amigo. É difícil. Verdade. E, Pantorja, para a gente encerrar aqui, como é que você vê essa luta com o Breno Moran acabando, né, Pantorja? A gente sabe que muitos lá todos não gostam muito de dar muita previsão, mas você... Como é que você visualiza? Você visualiza? Como é que você imagina que essa luta vai acabar? Você segue esse cinturão na cintura? É, cara, eu acho que a gente tem que mentalizar realmente o que a gente quer. Eu quero muito ser campeão, eu quero muito vencer essa luta, mas eu não sou bobo nem nada, nem ingênuo de achar que vai ser fácil, que eu vou chegar lá, vou nocautear o cara. É um cara muito difícil de se lutar. E, cara, eu só espero realmente isso, que seja uma grande luta, que tanto eu quanto ele, que a gente vem com saúde, forte para fazer um grande espetáculo. É isso que eu quero. Eu quero realmente entregar um belo show contra um cara que esteja tão bem quanto eu espero estar nesse dia. Com certeza, Pantorja. Pantorja, muito obrigado pela tua atenção, cara. Sempre um prazer falar contigo. Mais uma entrevista. Eu que agradeço, cara. Tô aqui no Rio de Janeiro, né? Fez um podcast aqui no Rio, foi bem legal. E, pô, cara, acho que até a Juliana a gente troca mais uma ideia, mas se não trocar, a gente... Muito boa sorte. Só chamar, meu irmão. Só chamar que eu tô aqui. Agradeço todo mundo aí, toda a força. E aí